Em média. Não, 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 mas são duas coisas, Luiz. É campo por campo. Mas são coisas distintas, Luiz, porque é o seguinte... Eu sei, querido. O que deu causa no Rio, 100% tem que ser aqui. Sim, querido, campo, por isso que eu tô dizendo, você não tá ouvindo, é campo por campo. Mas sua tese é que como a gente produz 80%, 80% tem que ficar no Rio. Não, em média, em média, porque a rigor pode ser em determinado campo, como o Lula, ser 100% aqui, depende do campo. Mas aí, não, eu tô falando do P&D, se o campo foi licitado no Rio de Janeiro, se tem... Mas é isso que eu tô dizendo, André. Eu sei, Luiz. Depende do campo. Se é no campo de Lula, licitado aqui, 100% do P&D é aqui. O que faz de vida com o Espírito Santo. Eu entendi. Mas o problema é que não tá indo nem pro Espírito Santo, nem pra São Paulo. Tá indo pro Sul, tá indo pra outros... Sim, mas por isso que a gente precisa, esses números todos escritos, pra poder tentar aglosá-los, entrar na justiça, enfim, tomar as medidas cabíveis. Na verdade, na verdade, pelos dados que a ANP já mandou, André, 40% tá no Rio. A ANP ainda, a CPI não mandou dado nenhum, Mourosório. Não, mas ela não tinha mandado pra nós. Isso é pra Secretaria de Fazenda. A CPI tem que ter os dados formais, detalhadamente, campo por campo, como a gente vai solicitar a ANP. Sim, sim. Agora, Luiz, Luiz. Pois não, Márcio. Não, não, só pra... Presidente, o que está recebendo, falando de P&D, assim, nós estamos falando aqui em formal, num trimestre, 200 milhões em P&D, 70 milhões mês, e você não ter um detalhamento claro disso, é um negócio, assim, assustador. Os dados são aterradores. Presidente, posso contribuir? Presidente, a Marta Rocha, posso contribuir nessa discussão? Sim, Marta, sim, Marta. Não, rapidamente, é um pouco na linha do que o deputado Márcio Pacheco falou e a análise técnica feita pelo deputado Luiz Paulo. O pano de fundo, talvez, o maior desafio, Mauro, que essa CPI vá se deparar, é não só ter a análise dos dados reais e, ao meu sentir, há uma impotência da Secretaria de Fazenda diante dos argumentos apresentados para a ANP. A ANP, por seu lado, se apresenta como uma instituição com pouca possibilidade de oferecer um trabalho mais detalhado e, no final disso tudo, a gente fica um pouco à mercê dos dados que são passados pelas empresas. Então, acho que o grande desafio dessa CPI é estabelecer um protocolo da envergadura da Secretaria de Fazenda nesse controle e criar, deputado Luiz Paulo, algum mecanismo que, agora que a gente tem aí a possibilidade, o luxo de ter o Mauro Osório na assessoria fiscal e, nesse tema, também a Magda, ex-presidente da ANP, a gente ter mecanismos de acompanhamento e de controle para poder não ficar à mercê desses dados que a gente nunca conhece com transparência. Acho que é um pouco esse e tem sido, durante todo esse tempo, meu sentir dentro dessa CPI. Então, Marta, a gente vem desde o início de 2011, 2012, falando alguns temas que o governo, por exemplo, tinha que ter dedicado na PGE uma direção só para cuidar disso e também na Fazenda. Foi criada na PGE agora, em novembro, há 120 dias, André, a PGE 18 só para isso. Antes tarde que mais tarde. Tem quatro meses. Quatro meses. Antes tarde que mais tarde, mas nós estamos falando de três de doze. em relação à questão da contabilidade lá, é porque de propósito, porque sempre a iniciativa privada aqui sempre indicou os membros da ANP. A direção da Petrobras indicava mesmo da ANP. Então, é a história da raposa cuidando do galinheiro. Não é isso? Exatamente. Vamos, eu vou pedir a TV para entrar, vou dar bom dia a todos e todas e nós vamos começar, tá bom? O que vai entrar agora? Chamando a TV. Já está entrando, já está entrando. Vinheta no ar. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia, Mink, bom dia, Felipe, bom dia, Renata, Sub, bom dia, Marta, Bebetão, Mônica, Luiz. Bom dia, presidente. Chico, Célia, Dionísio, Alana, bom dia. Bom dia. Flávio, Dani. Bom dia, presidente. Eleomar, Valdeque, enfermeira, Wellington, Kinoploch, Marta. Bom dia, presidente. Bom dia, enfermeira. Bom dia, Márcio. Bem, a ideia, atrasamos um pouquinho por conta de questões técnicas, mas estamos no ar. A ideia é que nós pudéssemos ouvir um pouco a apresentação do nosso Mauro Osório em relação à Lei Complementar 178, mas eu queria dizer só de dois números importantes, porque muitas vezes parece que a gente não fez o dever de casa, né? Então, eu queria, Mauro, para a sua reflexão, dizer que a nossa receita em 17 foi da ordem de 50 bilhões de reais, nossa receita corrente líquida. Em 2020, 59,498. Quase 59,5. Sabemos ali que teve aquele reforço do governo federal em torno de 2,4 bilhões, tivemos um pedaço também daquele acordo do Repetro, mas lembrar que nós tivemos o petróleo a 16 dólares o barril, média de 30, 35 dólares, e hoje o barril está em 65 dólares. Então, o ano de 2021 será muito, muito, muito melhor do que 2020. E, por outro lado, comparando 17, que a nossa despesa com o pessoal foi da ordem de 33,6 bi, e em 2020 da ordem de 32,5. Nós economizamos 1 bi e 100 milhões na questão de pessoal entre 17 e 20. Então, muitas vezes parece que, como o Mauro disse, que nós somos o estado perdulário, o filho que gasta, mas eu não tenho dúvida que a gente tem feito o nosso dever de casa. Sem falar nas nossas contas, que nesses três anos nós economizamos quase 1 bilhão e meio de reais que retornaram para os cofres públicos do Tesouro. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Estou vendo o Marcelo Cabeleireiro aí entrando, Renata. Então, vou passar a bola para o Mauro e depois a gente abre para que a gente possa fazer o debate em relação a 178. Mauro, bom dia. Bom dia, obrigado. Estou aqui com o Henrique Rabelo, também que é diretor da assessoria. Eu fiz uma apresentação aqui pequena para a gente só estimular o debate e aí, é claro, depois os líderes e os deputados colocando e a gente vendo como é que a gente avança e tira esse estado dessa crise estrutural. Fala, Henrique. Bota aí, por favor, para mim. Bom, então, a ideia nossa é, primeiro, quer dizer, isso, quer dizer, é desmistificar uma coisa que geralmente se coloca. Quer dizer, na verdade, os números do Estado do Rio de Janeiro são muito chutados. Agora, em uma semana, o mesmo jornal importante do Estado do Rio de Janeiro disse que a venda da CEDAR ia gerar 480 mil novos empregos e depois, uma matéria, cinco dias depois, disse que ia gerar 45 mil empregos. Então, quer dizer, é número para todo lado e a gente precisa, quer dizer, organizar essa discussão para a gente dar o mínimo de racionalidade ao debate, como o deputado André Cigliano colocou no artigo que ele publicou ontem, que eu acho que vale a pena, quer dizer, todos liguem, que eu acho que está bastante claro. Vai lá, Henrique. Quer dizer, isso aí mostra, quer dizer, como a nossa crise é uma crise de receita, quer dizer, ao contrário do que os tecnocratas de Brasília acham e muita gente acha na própria imprensa, que o Rio é aquele playboy que tem um pai rico que nenhum dinheiro dá, mas, apesar de a gente ser o terceiro PIB per capita, nós, em termos de RCR per capita, nós estamos na 17ª posição. Em termos de ICMS per capita, na 13ª, então, quer dizer, do ICMS, inclusive, como o deputado André já tinha até alertado, quer dizer, para mim, é até mais importante. A gente olha, por exemplo, Santa Catarina, que tem uma estrutura produtiva integrada, está em primeiro, está certo? Aí a gente vê São Paulo em quarto, quer dizer, Minas Gerais, aqui em nono, nós somos o 13º, né? Então, a gente tem, quer dizer, aí por quê? Por que o ICMS nosso é tão baixo? É por causa dos incentivos fiscais? Não. Eu acho até que a gente tem que discutir os incentivos fiscais. O deputado Luiz Paulo corretamente tem falado isso, é que a gente precisa ter mais racionalidade. Nós vamos estar fazendo esse ano, junto com a FRJ e a Universidade Rural, uma matriz de subprodutos, né? Mas o fato é que falta estrutura produtiva no Estado do Rio de Janeiro. A gente não pode cobrar ICMS sobre o petróleo. E como nós vamos ver na tabela mais na frente, o governo federal arrecada uma fortuna aqui e devolve pouquíssimo. Então, o problema do Estado do Rio de Janeiro e o problema é que o primeiro acordo de recuperação fiscal, e eu acho que tinha que se assinar mesmo, não tinha outra alternativa, o Rio estava entrando aí num caos social absurdo, né? E conseguiu permitir colocar os salários em dia, então não tinha muito outra alternativa, mas era um acordo draconiano, né? E feito a partir de preços pós-equivocados. O problema, tanto no Brasil também, o problema do Brasil hoje é de receita, a receita pública é pró-cíclica. Quando a economia cai, mais gente fica inadimplente, mais empresa fecha, a receita cai mais do que proporcionalmente e quando a economia cresce, ela cresce mais que proporcionalmente. Então, o Estado do Rio de Janeiro, por justiça federativa, não poder cobrar o ICMS sobre petróleo e ter a unidade da federação que menos cresce desde os anos 70, nós estamos apenas em décimo terceiro lugar em termos de ICMS per capita. Temos um grave problema de receita, a gente tem que ir atrás disso e a CPI da Petrobras também cumpre um papel importante nisso. Pode, Henrique. Isso é quanto o governo federal arrecadou em 2019, é o último dado disponível no Estado de Janeiro, 174 bi e devolveu 36 bi. Minas Gerais já é parecido, né? É o nosso Elton Dias lá do Piauí, né? Que tanto bate querendo tirar o joio do Rio de Janeiro, olha lá. Ele recebe 10 bi, o governo federal arrecada 12. Então, o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, ele já faz essa... Arrecadou dois. Doze não, Luiz. O Mauro, é dois. Arrecadou dois, desculpe. Dois. Arrecadou dois, né? E, na verdade, quer dizer, recebeu 10, recebeu cinco vezes mais, né? Então, na verdade, quer dizer, a questão redistributiva já está sendo feita. A gente tem que aprender do Estado do Rio de Janeiro, não a ser provinciano, mas a defender o que sejam os nossos legítimos interesses. Por exemplo, Minas já é uma coisa muito mais parecida. São Paulo é parecido com a gente, mas a gente viu lá, quer dizer, qual é o RCR, qual é o ICMS per capita de São Paulo. São Paulo é rico. O Rio não é mais rico. O Rio é um Estado remediado e a gente precisa alertar para isso, que a gente precisa melhorar a gasto, precisa estar discutindo isso. Mas o problema central do Estado do Rio de Janeiro é de receita. Pode ir. Aí a cidade do Rio de Janeiro nem é Estado, mas eu botei que esse número grita também. Entre todas as capitais, a que recebe menor transferência por habitante é o Rio, menor do que São Paulo, gente. São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade muito mais rica que a nossa, uma cidade com muito menos desigualdade social, com muito menos problema. Então, a gente precisa aprender a parar de discutir só Brasil e mundo e continuar discutindo Brasil e mundo, mas passar a discutir também as questões relativas aos nossos municípios, aos 92 municípios luminenses e ao conjunto do Estado e às suas regiões de governo também. Então, a cidade do Rio de Janeiro é a que menos recebe. Pode, por favor. Mauro, voltando no anterior, por que a arrecadação no Rio de Janeiro é tão mais alta do que em outros estados? Em Minas, por exemplo. É porque tem muita sede de empresa aqui também, está certo? Então, isso gera algum desvio, tem que levar em consideração. Então, por exemplo, a Petrobras está aqui, o BBB está aqui. Então, isso realmente gera alguma distorção e isso é uma boa observação. Mas, de qualquer jeito, a gente não pode ser tratado aí parecido com São Paulo e a gente tem um problema aí grave por causa do ICMS, que estamos apenas na 13ª posição. Mas essa tua pergunta é absolutamente pertinente. É isso. Quer dizer, como fomos capital, aqui tem algumas sedes de grandes empresas e a arrecadação acaba registrada aqui. É uma bela observação. Vamos lá. Vai. Bom, a outra coisa, gente, é que a gente tem uma crise fiscal com pouco funcionário público. Essa tabela aí, quer dizer, o Henrique e o Aldir fizeram para nós ontem, a gente vê que a gente está com a relação percentual de despesa pessoal ativo e a receita corrente líquida, a nossa é baixa. Nós temos pouco funcionário público. A gente tem aposentado, mas aí não tem o que fazer, não é isso? Mas, em relação ao Poder Executivo, que é a grande maioria dos funcionários, e o peso dele, seja na receita, seja com relação ao PIB, é muito baixo. Por exemplo, a Secretaria de Planejamento fez um trabalho bastante bom, Marcio Pacheco, sobre a questão de pessoal classificando por idade, uma série de características. A realidade média é muito alta. Como é que a gente vai ficar? A área de turismo tem três técnicos de turismo. Em dinheiro, nós temos 1.200, hoje a gente tem em torno de 400. Quer dizer, como é que a gente pode ficar nove anos, dez anos sem fazer concurso? Isso é absolutamente impossível. Moro Osório, essa tabela desmonta um mito, né? Na verdade, em muitas áreas, a máquina estadual foi desmontada. Sim, sim. E é isso, a gente tem uma crise fiscal com pouco gasto com o pessoal. Mauro, deixa o Flávio, vamos tentar, vamos anotar as questões para que a gente possa fazer ao final, para que a gente tenha objetividade. Valeu, valeu, desculpe, valeu. Quer dizer, quando a gente olha também, por exemplo, o número de funcionários públicos estaduais em relação ao total de emprego no Rio, no estado do Rio de Janeiro, é extremamente baixo. Essa tabela eu fiz a partir de uma tabela e um estudo que o José Roberto Afonso, que é um fiscalista bastante responsável e até ortodoxo, ele já tinha feito mostrando isso. Ou seja, a gente tem uma crise fiscal com pouco funcionário, com pouco gasto com o pessoal da ativa. Pode ir. Bom, se houver, quer dizer, esse acordo, a gente economiza até 2023 50 bilhões, é um dado que a gente precisa, quer dizer, estar levando em consideração nessa discussão. E, principalmente, se a gente pensar que é cada dia uma agonia, né? E agora a gente vê que, na verdade, quer dizer, até 2051, né? Porque vai alongar essa dívida, vai atingir 345 bilhões. E uma parte disso, gente, é porque tem um passivo aí de 1997 até 2016, que a dívida tinha uma correção muito alta pelo IGP. O IGP é um índice muito volátil, né? Agora mesmo está dando mais de 20% de inflação no ano, quer dizer, por aí é mais do que isso, né? Mais 9%. Então, eu acho que esse estoque de dívida a gente precisa fazer com a discussão política e técnica sobre ele, né? Agora, é inegável que pode haver uma folga importante até 2023 e, na verdade, dois anos no Brasil, às vezes, é um século, né? Então, esse é um ponto também que a gente não pode deixar de desconhecer, né? E brigar aí com relação a esse passivo aí, como é que a gente faz isso com o governo federal, se ele está correto, se a contabilidade dele está correta, por que que usou o IGPDI mais 9%? Enfim, eu acho que pode ser uma luta política importante, correta e justa. Pode, Henrique. Bom, aí é que a gente está nessa situação, numa situação dramática no Estado do Rio de Janeiro, né? Se a gente olhar o Estado do Rio de Janeiro de 2014 a 2019, eu não botei aí, a gente vê que o Rio de Janeiro perdeu mais de meio milhão de pesos, quase 15%. Então, a situação várias vezes mais grave é do que a situação brasileira. Inclusive, o Estado do Rio de Janeiro, apesar de ter um estoque de empregos, quer dizer, muito menor do que São Paulo, um terço de São Paulo, um quarto de São Paulo, a gente perdeu mais emprego do que São Paulo. Quer dizer, ou seja, existe aqui uma especificidade no Estado do Rio de Janeiro que qualquer discussão fiscal, quer dizer, com os outros entes federativos e com o governo federal tem que ser levado em consideração. Inclusive, eu estava sugerindo ao André, a deputada André, a gente fazer uma reunião talvez junto com o governador e com o Fernando Rezende, que é da área fiscal, o cara muito sério, diz que o pacto federativo é muito ruim com o Rio de Janeiro, é péssimo. O Raul Veloso também está muito contra essas propostas de recuperação fiscal que estão sendo feitas, acho que valia a pena a gente ter uma conversa com eles. Mas a situação é gravíssima, a situação de emprego é gravíssima e a gente também quer que o governo federal esteja entendendo o caso particular do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, na negociação da questão fiscal. Pode ir. Bom, aí os pontos críticos é a questão da privacização da CEDAR e, na verdade, hoje a gente já não tem a faca do pescoço, porque o governo federal assumiu aquela dívida, se não me engano, de 4 bilhões e meio, e não existe, quer dizer, na verdade, é uma obrigação na lei de que ela seja privatizada e é o único ativo que a gente tem. A questão de água e esgoto é absolutamente decisiva. Eu acho que dá para brigar para não ter a privatização da CEDAR e estar ofertando o lucro, pensar em outras alternativas. Pode ir. Tem essa questão do regime previdenciário, que é uma discussão dura, que tem que ser elevado. Vai lá. A questão da redução adicional de 10% dos incentivos fiscais, acho até que isso é uma coisa que a gente pode discutir com calma. Eu acho que teve uma época que no governo do Estado do Rio de Janeiro, incentivo fiscal virou um samba de uma nota só. As nossas entidades empresariais acham que vai se resolver a questão econômica apenas com incentivo fiscal. Imposto chama imposto em todo lugar do mundo, porque senão ninguém paga. Então, tem alguns incentivos fiscais que são corretos, outros que são duvidosos. Tem empresa, segundo a Secretaria de Fazenda, que paga a empresa. Tem mais de um tipo de incentivo fiscal. Nós temos em torno de 300 tipos de incentivos fiscais. Eu acho que isso, junto com a matriz, um produto, junto com o plano estratégico, acho que a gente pode fazer não as carreiras, mas fazer uma discussão séria sobre o que deve ser mantido, o que não deve, e até novos que eventualmente podem ser feitos. Aquela coisa de 180 bilhões, que o Tribunal de Contos publicou uma vez, aquilo foi uma vergonha. Nunca existiu 180 bilhões de abrir mão de incentivo fiscal. Foi 30, 40 bilhões no período Cabral-Pesão. Tinha ali também a questão da cesta básica. Então, a crise do Rio não é derivada de incentivos fiscais. Os dados mostram isso com absoluta clareza. Inclusive, no período do Cabral-Pesão, o ICMS cresceu mais do que o total da receita. Então, o incentivo fiscal não é causa da crise fiscal no Estado do Rio de Janeiro. Isso é importante, porque se fosse, bastava cortar o incentivo fiscal e nossa crise fiscal estaria resolvida, mas não deriva disso. Embora eu acho que tem que discutir isso. Pode ir. A questão, quer dizer, é dos triênios, principalmente porque os servidores estão sem reajuste já há alguns anos. Não é uma questão simples e tem que estar lá na lei, no decreto, tem que ser discutido. Pode ir. Limitação do crescimento da despesa do IPCA, teto de gastos por dois anos. A questão do teto de gastos tem sido cada vez mais criticada. Às vezes, a questão de teto de gastos, principalmente quando você bota por um número de anos maiores, me parece um pouco aquela coisa da Argentina, quando ela dolarizou a economia. A Argentina se considerou incapaz de ter política monetária, abriu mão de ter uma moeda e, na verdade, deu o que deu numa crise monumental, absurda na Argentina. A ideia do teto é que, ou se a gente não botar uma camisa de força do nosso setor público, nós vamos gastar demais. Isso é uma bobagem. O brasileiro é responsável. Eu acho que a questão do orçamento, despesa e receita deve ser discutida de forma democrática, política. Para isso, existe o Legislativo, existe o Executivo, a discussão com a sociedade. Então, essa questão do teto tem sido crescentemente questionada, inclusive por economistas como André Lagerzende, Mônica Debole, que vêm de um campo mais ortodoxo. Pode ir. Essa questão dos gastos a pagar, para quem oferecer maior desconto, pode ser interessante. Está previsto na lei. Pode ir. Essa devolução dos saldos fundos ao Poder Executivo é uma questão a ser discutida também. Vai lá. Questão da previdência complementar. Pode ir. E aí, eu acho que tem uns pontos aí também que a gente devia levar em consideração. Quer dizer, não dá para se abrir mão, quer dizer, de uma economia aí de 50 bilhões, né? Está certo? Até 2023, isso significa 85% da receita de um ano, né? Como já até apontou aí o deputado André no início, quando ele abriu aí os trabalhos. Então, realmente, é uma coisa importante. Acho que a gente tem que brigar pelo acordo, mas tem que brigar pelo acordo com uma série de revisões que são fundamentais. Pode ir. Tem esse PLP 10, que foi um PLP que foi já votado no Congresso, depende do presidente da República sancionar, e que ele abre a possibilidade de concurso público e de organização de planos de carreira, inclusive com aumento de gasto, né? E aí, existe até alguém, algumas pessoas estão propondo que isso seja uma forma de compensação, quer dizer, ao triênio, tem essa questão, quer dizer, da meritocracia, que é também muito criticada, acho que corretamente. Mas, por exemplo, na FRJ, quando eu tenho ascensão, eu tenho que fazer lá um relatório de todas as atividades que eu fiz, né? E talvez, quer dizer, aí o plano de carreira possa ser um substituto. Enfim, pode ser uma coisa que pode, de fato, ser discutida, se o Bolsonaro não vetar a parte relativa a essas questões no PLP 10. Pode ir, por favor. É importante negociar que o crédito para investimentos fiquem fora da limitação. Isso é uma coisa muito importante. É um debate novo sobre política monetária que está aí colocado. Novamente, Andréa Lárezende e a Mônica Debori trazendo isso, fora o Beluso e outros economistas, que é o seguinte, quer dizer, nada impede do governo federal se endividar para ter uma política de investimentos. Nada impede do governo federal emitir moeda para fazer os investimentos. Aí o Biden com 4 trilhões de dólares, né? Por que isso? Porque na hora em que você faz esses investimentos, além do benefício social, você ativa a economia. Quer dizer, qual é o setor privado, qual é o significativo que vai investir nessa incerteza? Então, o setor público tem que buscar, é o único que tem condição de buscar uma regionalização na economia. O Biden está com clareza disso. E por que essa questão de você se endividar, você é emissor da moeda nacional, você emitir moeda não necessariamente gera inflação. O governo americano, em 2008, ele aumentou a quantidade de moeda 14 vezes nos Estados Unidos para salvar os bancos, senão ele ia dar uma crise absurda. E não deu nada, não mexeu com a inflação. A inflação ocorre quando o governo gasta, quando o governo se endivida, ele emite moeda. Se a economia estiver a plena carga, se a economia tiver capacidade oceosa, mão de obra desempregada, matéria-prima disponível, na hora que o governo entra gastando, o setor privado responde imediatamente. E não gera inflação. Então, não tem saída. Quer dizer, na verdade, me parece que, de fato, agora, com a pandemia ainda mais, a saída está no investimento público, está no endividamento público, está na emissão de moeda, e é isso que os principais países do mundo estão fazendo. E na hora em que a economia volta a crescer, gente, a receita tributária também cresce. Porque, ao contrário de um trabalhador que tem um salário e a receita dele é fixa, e se ele está gastando mais do que ganhando, ele tem que cortar, o governo é diferente. Os governos centrais dos países, eles têm uma receita que é variável e uma despesa que é variável. Quando entra em crise, a receita cai mais que proporcionalmente. Então, se a economia volta a crescer, a receita volta a aumentar e você entra no círculo virtuoso. Então, é importante, tem bancos internacionais que podem ter que emitir crédito. A nossa periferia metropolitana é a mais precária do sul e sudeste. Nunca teve investimentos significativos, porque o CIDA no New Deal ali, os bancos dos BRICS, por exemplo, têm dinheiro, têm como fazer parceria pública e privada. Então, essa é uma discussão muito importante também. Pode ir. Está acabando. Eleganos de chefe a pagar me parece ser uma boa proposta. É fundamental também que, nesse acordo, e eu tenho conversado isso lá e o grupo que nós temos lá, a discussão com o Mercedes, que é o Raul Veloso, que é o Fernando Rezende, tem se colocado o seguinte, como é que a gente pode definir o que a gente vai fazer se a gente não sabe se a economia brasileira vai crescer, vai ficar estagnada ou vai ter nova recessão? Quer dizer, é claro que, no acordo, tem que ter previsto esses cenários. E aí, o que estou dizendo aqui, o Raul Veloso é um economista ortodoxo, mas ele estava na LERJ quando as bombas estavam explodindo ali do lado de fora, na LERJ, um dia comigo, e ele sentiu na pele o caos social, a conjunção que o Rio vinha crescentemente sofrendo, e ele tem clareza que, na verdade, quem tem condições de se endividar, quem tem condições de emitir moeda, quem pode estar participando da solução da crise fiscal do estado do Rio de Janeiro e de outros estados, é o governo federal. Pode ir. E, por último, isso está no decreto, que regulamentou a lei, regulamentou a lei, o artigo 33, poderão ser utilizados como critérios para a revisão prevista no caput 2, no caso de estado sem boa classificação de desempenho, a existência de caso fortuito ou de força maior. Paulo Guedes está dizendo que a economia vai crescer maravilhosamente mesmo. em salão do PC, na visão do Paulo Guedes, vai ser o caso fortuito. Então, isso vai ter que ser levado em consideração e eu acho que, no acordo, isso tem que estar feito. E aí, o deputado Márcio Pacheco, que é o nosso líder do governo, eu acho que tem que ter muito cuidado se o acordo for fechado, quem é o representante do Rio de Janeiro. Ou seja, o indicado pelo nosso governo do estado tem que ser alguém que, de forma radical, ainda a raiz das questões, defenda os interessados do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, esses técnicos do Norte Contra da União, da Secretaria do Tesouro, eles têm uma visão, às vezes, econômica, muito radical e muito equivocada, inclusive, do ponto de vista teórico. Então, eles acham que estão fazendo bem e estão nos levando para o buraco e a gente não pode admitir isso. É isso, é isso, presidente. Eu acho que foi aí, esses dias, a gente ficou discutindo com a equipe da assessoria e aí foram as contribuições que a gente queria trazer sobre a questão da SEDAI, que estou inteiramente de acordo, não é necessário a venda, e sobre essa questão de que a gente tem um problema de receita e não de despesa e toda a proposta do governo federal até hoje. Inclusive, eu sou amigo do Pedro Paulo, mas a lei que ele criou, a ideia fiscalista em excesso, passa muito só por cor de gasto. E, no Estado de Janeiro, nós temos que ver dramaticamente como é que a gente aumenta a nossa receita, como é que São Gonçalo pode viver com menos de mil reais ano de gasto público pela Prefeitura para o habitante. Nem se botar o Papa para ser prefeito de São Gonçalo, vai conseguir resolver São Gonçalo. É isso, presidente. Bem, primeiro que eu vou descer o Mauro, eu vou abrir para os parlamentares, Luiz já está ali primeiro, Valdeck, Marta. Presidente, presidente, bom dia, deputado Anderson Moraes, assim que possível, escreve a gente por gentileza. Moraes, Eliomar, então vamos lá, estão escritos, Luiz Paulo, Valdeck, eu, presidente, Alexandre, Marta Rocha, Alexandre Moraes, Eliomar, Kinoploch, Renata, senhor presidente. Renata, só uma observação, se me permite? Sim. Eu queria, não sei se o momento é agora, mas se fosse possível que em algum momento o líder do governo nos desse algumas informações como estão as tratativas, como é, quais são, o próprio Mauro Osório fez inclusive algumas observações sobre a postura do governo, então se houver a possibilidade se entender pertinente, eu queria ouvir o líder do governo em algum momento. Presidente, me escreve, por favor. Marcos Vinícius, eu vou só contribuir com uma questão que foi o último ponto que o Mauro falou, depois eu vou passar para o Márcio, aí vamos dar sequência aos inscritos. Em relação a esse acompanhamento que nós vimos é que o representante do Estado do Rio de Janeiro naquele conselho de acompanhamento, ele não defendia o Estado. Isso ficou muito, muito, muito claro. E da outra vez eu disse ao governador e defendo que como esse regime tem a ver com os outros poderes, legislativo, o judiciário, que nós pudéssemos, antes de assinar, ter um mínimo, um senso comum entre os poderes. E eu acho que o caminho que o Mauro colocou no final é que a gente tem que exigir um representante de cada poder nesse conselho. ou então que possamos ter um conselho no Estado, MP, TJ, Alerj, Executivo, Defensoria, e o representante no acompanhamento do regime fiscal esteja ligado a esse conselho. Porque, senão, lá eles querem sempre fazer, tomar decisões unânimes. E foi assim nos 602 milhões, lembra, Luiz? Nós convencemos dois do conselho que tínhamos as contrapartidas necessárias e um não quis, não acordou e aí, como não poderia, tinha que ser unânime, eles acharam por bem que a contrapartida não valia. Então, eu acho que é o ponto final sem deixar de lado as outras questões, mas o ponto final eu acho que a gente tem que perseguir isso, exigir que tenhamos um representante nesse conselho de recuperação. Ah, não pode, mas então a gente forma um conselho dos poderes e dos entes e a gente indica desse conselho um representante. E vou passar para o Márcio e vou pedir que os deputados possam usar até três minutos nas suas colocações, porque depois nós vamos ouvir o Mauro. Márcio Pacheco, por favor. Sr. Presidente, a deputada Mata Rocha fez uma referência e na hora em que ela fez, eu falava aqui com o deputado Carlos Mink, eu vou pedir se ela pudesse repetir a intervenção, é simples, deputado Márcio Pacheco, na fala de Mauro Osório houve citação de várias ações que deveriam ser observadas pelo governo. A minha ponderação era se vossa excelência tinha alguma notícia para trazer sobre as tratativas da assinatura desse termo e como o governo está se organizando para dar efetividade ao regime de recuperação fiscal. Sim. Primeiro, deputada Mata Rocha, seu presidente, amigo Mauro Osório, professor, diz o seguinte, a regulamentação do regime de recuperação fiscal publicada prevê também uma publicação de uma portaria, o que demanda ao Rio de Janeiro agora habilitação no regime de recuperação fiscal que após a devida publicação da portaria feita o que acontece depois da regulamentação que já aconteceu, no prazo de 10 dias o Rio de Janeiro se habilita e apresenta suas condições para adentrar no regime de recuperação fiscal. Já foi feito o que nós estamos aguardando efetivamente que deveria ter saído até hoje e amanhã a publicação da portaria, o regime já foi publicado e no prazo de 10 dias o Rio de Janeiro apresenta a sua natural habilitação. Na verdade essa assinatura requer do Rio de Janeiro uma apresentação uma habilitação para que ela possa aderir ao plano do regime de recuperação fiscal fiscal. São 10 dias ou um ano para aderir? Pode ser até um ano mas o Rio de Janeiro fará em 10 dias senhor presidente em 10 dias porque o mecanismo para aderir já está todo pronto ele vai ser submetido agora após a publicação apenas da portaria que deveria ter saído hoje se não me engano amanhã e após isso o Rio de Janeiro em 10 dias faz adesão poderia ser feito em um ano vai fazer em 10 dias Eu só vou chamar atenção antes de passar para o Luiz Bom Márcio que eu acho que no mínimo deveria ter conversado com os poderes em relação a essa adesão porque o que está colocado e aí eu quero aqui deixar muito claro do jeito que nós estamos hoje nós estamos por liminar em relação ao não pagamento da dívida em relação a estarmos sem os bloqueios hoje é o melhor dos mundos eu tenho dúvida se é melhor aderir a um 7 e 8 ainda mais nesse prazo de 10 dias sem conversar com os poderes e com os entes com a palavra o deputado Luiz Paulo por favor Senhor presidente senhoras e senhores deputados muito rápido eu corroboro a sua opinião de que tenha um conselho seja deliberativo consultivo não pode que tenha um representante de cada poder porque o poder executivo ele é gestor do tesouro ele não é o dono do tesouro o tesouro é do estado e o estado é composto de todos os poderes e também para que haja cumprimento correto daquilo que for acordado é necessário que todos os poderes tenham essa adesão se não é um contrato firmado só pelo poder executivo outros poderes estão fora inclusive para cumprir então só exposando o primeiro ponto de vista vossa excelência eu entendo senhor presidente porque diversas vezes cobrei ao poder executivo que fizesse uma exposição da proposta inicial de adesão e sempre foi nos dito que somente poderia ser feito depois das publicações do decreto e da resolução do governo federal então se faz necessário depois da publicação da resolução que os poderes os poderes tenham plena consciência da adesão prévia da adesão prévia porque a adesão definitiva senhor presidente é de um ano sim é de um ano de até um ano sim porque aí tem que cumprir entre tantas coisas o que preconiza tanto a lei complementar 159 de 17 quanto o decreto 10.681 de 21 principalmente o pacote das maldades que está expresso no artigo 12 e no artigo 14 do decreto e aí eu queria só pontuar dentro desse pacote senhor presidente porque tem que votar por emenda constitucional a idade mínima de aposentadoria para as mulheres de 62 anos e de homem para 65 anos ora se é por emenda constitucional em dois turnos o que estou dizendo essa é medida para ter até um ano para fazê-lo ou não por isso que é o primeiro adesão prévia para depois adesão definitiva observe que o prazo do convênio da adesão é de nove anos que na verdade são dez tem um ano para adesão e mais nove depois da adesão para completar os dez lá no pagamento do serviço da dívida queria dizer que tanto no item 12 quanto 14 alguns quesitos é sempre três de cinco três de quatro e de set alguns quesitos nós já cumprimos como alíquota de 14 de 14% né como também é a questão aí de de pensão com o tempo de casamento e de set mas tem dois outros graves problemas veja só é porque você corta corta o triênio e aí é por lei ordinária porque a emenda constitucional da constituição do estado já caiu por inconstitucionalidade é por lei ordinária mas também tem a proposta de cortar a ascensão vertical por tempo de serviço nos planos de cargos e carreira então de um lado você não reajusta você tira o triênio e você tira a ascensão em nove anos isso aí né eu já não sei nem mais como batizar em termos de de um rótulo que possa ser muito mais grave que o pacote das maldades então eu queria chamar a atenção para esses pontos que são na área de pessoal os pontos mais cruciais e além da questão previdenciária dos inativos que também precisa de uma adaptação à legislação federal quanto o ponto de vista da receita senhor presidente eu aí tenho uma discordância aí do nosso Mauro Jóri porque o governo o governo o poder executivo através das secretarias de fazenda e desenvolvimento econômico desde 2017 que já deviam ter feito a revisão total dos incentivos fiscais examinando né cada adesão que proposta fez de geração de emprego e renda e recolhimento do ICMS para cortar fora aqueles que não cumpriram as suas metas e não fizeram e não fizeram esse é um dever de casa obrigatório nós na comissão de tributação já aprovamos e requisitamos a Codim todo esse elenco de compromissos de cada benefício fiscal para que quando chegar aqui também o parlamento possa esmiuçar isso porque o poder executivo se quedou em silêncio e o setor empresarial que tanto quer vender a CEDAI não venha público para dizer assim precisamos rever os incentivos fiscais dos maus empresários que tem alíquotas subsidiadas e não cumpre as suas metas assinadas com a Codim com a Secretaria de Fazenda etc etc e para isso existe a lei das metas então esse é um outro ponto e por último eu tenho ouvido muito podcast e lido muito sobre o plano Biden o que é o plano Biden eles estão rodando dinheiro rodando papel moeda ou rodando títulos da dívida como é que se diz na linguagem técnica para fazer um senhor investimento que possa chegar em oito anos a três trilhões de reais e de outro lado estão aumentando alíquotas em cima das empresas que tem um faturamento e um lucro líquido muito alto de 21 para 28 para depois recompor o seu caixa então a tese é você investe em dois tipos de investimento da infraestrutura tradicional que é ponte viaduto estrada etc etc e na infraestrutura social que é nas pessoas nos auxílios nas ajudas nos subsídios as pessoas então são duas vertentes com esse conceito de investimento no social nas pessoas então é um pouco essa essa tese que também nós devemos aqui abraçar de uma forma um pouco menor porque o tesouro do estado não pode emitir papel do tesouro do estado só da união mas a gente não sai desse buraco só com a teoria só com a teoria econômica que tem que dar subsídio para as empresas que a saída é só o PIB crescer e botar dinheiro nas empresas se não investir no social não vai ter saída sobre isso então a gente tem que focar isso de uma forma muito forte porque quando você pensa assim ah para os motoristas de aplicativos nós vamos dar uma redução de incentivo de IPVA aí vem todo mundo boca para a boca do mundo e diz que não pode porque reduz a receita mas pode tendo convênio com o CONFAZ você reduzir a alíquota de 14 para 2% de 9 para 7% então para o setor empresarial pode tudo para o setor social não pode nada porque tudo reduz reduz as receitas como o incentivo também não o reduzisse e muitas vezes não trazendo o retorno previsto para concluir por favor Luiz obrigado presidente concluí ok deputado Valdeck por favor bom dia André bom dia deputados e deputadas eu quero até me desculpar eu vou fazer uma fala eu vou ter que sair ainda estou muito atrapalhado com a questão do relatório do voto já que o julgamento do processo de impeachment é na próxima sexta-feira mas essa reunião é muito importante eu queria naturalmente participar e compartilhar algumas reflexões primeiro agradecer a assessoria fiscal da LERJ eu tenho repetido esse esforço importante de trabalho para nos ajudar a trabalhar com dados bem sistematizados bem organizados que realmente tem um clássico tem um clássico modelo de trabalhar com números muito chutados como disse o Mauro Osório então o trabalho da assessoria fiscal é muito útil nesse sentido também de nos ajudar a trabalhar com dados estudados organizados bem compilados e assim como o Mauro Osório eu li ontem à noite o artigo do André que a gente falou rapidamente para o WhatsApp acho que vale a pena o pessoal ler porque tem muitas reflexões importantes não só sobre a CEDAI mas sobre o contexto mais geral da crise do Rio de Janeiro de perspectivas para a sua superação eu queria dizer de saída vou fazer coro com o Luiz Paulo André eu não acho importante essa sua ideia não eu acho imprescindível imprescindível que haja esse colegiado constituído por representantes de todos os poderes do Estado executivo judiciário legislativo MP e defensoria para interlocutar permanentemente com esse conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal essa troika que não pensa o Rio de Janeiro que não pensa o Rio de Janeiro e mais eu acho que mesmo a adesão ao novo regime digamos assim ao novo RRF seja essa adesão prévia seja a adesão digamos em caráter mais permanente que tem um prazo de até um ano eu acho que tanto uma coisa quanto outra não pode ser feita sem interlocução com os poderes constituídos do Estado porque tudo que a gente não pode fazer é o que aconteceu em 2017 em que o Rio de Janeiro aderiu subjugado deputada Marta Rocha aderiu de cócoras aderiu de joelho sem fazer nenhum tipo de contraposição nenhum tipo de ponderação aos itames do RRF então acho fundamental queria também dizer que a gente fala muito aliás o Mauro Osório deu um exemplo falando como que o Raul Veloso nós conhecemos as posições do Raul Veloso a sua digamos vertente um pouco mais ortodoxa na economia e o Mauro Osório falou mas ele estava aqui no momento das bombas sentiu na pele é isso que falta muitos burocratas e tecnocratas para ir sentir na pele porque na verdade ficar nos gabinetes fazendo decretos fazendo portarias fazendo análise sem entender o que está acontecendo no dia a dia faz muita diferença isso aliás é um bom exemplo do que seja a chamada tecnocracia a tecnocracia é justamente esse processo que as pessoas não estão sintonizadas com o real não estão sintonizadas com o termômetro do que está acontecendo na sociedade e por isso que a nossa crise é estrutural André a gente não está falando aqui de uma crise conjuntural o Rio de Janeiro vive uma crise que eu chamo de crise persistente tem raízes históricas nós vamos aqui explorar em relação a mudança da capital tem o problema da estrutura oca como o Mauro Osório gosta de repetir falta de estrutura produtiva tem problemas gravíssimos nesse pacto federativo que eu já chamei de pânico federativo é muito desproporcional é absurdamente desproporcional o que pode a União e o que não podem os entes subnacionais estados e municípios aliás o exemplo do que arrecada e do que devolve é um dos melhores exemplos para falar desse desequilíbrio legislações que interferem na cobrança de tributos estaduais como é o caso da lei Candir a questão do ICMS do petróleo então é por isso que ela é estrutural não é uma crise que vai ser resolvida momentaneamente com uma decisão momentânea com uma decisão meramente conjuntural e uma coisa muito importante para a gente entender e debater claramente com tecnocratas neoliberais o André fez isso no artigo eu gostei governos não são empresas não adianta tentar entortar para a administração pública deputada enfermeira Regiane as lógicas e os princípios da administração empresarial empresas funcionam e se organizam em função da rentabilidade e do lucro é assim mesmo é da lógica empresarial governos tem políticas e serviços para prestar isso não muda em tempo algum então assim é muito como é que a gente vai fazer Luiz Paulo mencionou esses dois artigos do decreto do 10.681 tanto o 12 e o 14 isso assim ajuda a intensificar o processo de desmonte da máquina pública estadual o dado foi muito importante que o Mauro Osório compartilhou conosco referente ao ano 2020 o percentual de pessoal ativo de despesas com pessoal ativo comparado com a receita corrente líquida é de 30% o Rio de Janeiro está lá embaixo então não é nada não é nada extraordinário não é nada extravagante ao contrário então se a gente não reestruturar a máquina pública para prestar serviços para garantir direitos para implementar políticas a gente também não sai dessa crise por isso que é muito importante levar em conta esses aspectos muito duros draconianos mesmo do decreto regulamentador do novo RRF e por último André eu tenho dito o seguinte que a gente precisa claro de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social na dimensão econômica o eixo o eixo tem que ser claro é uma estratégia para produzir receitas novas receitas novas duradouras que o nosso problema principal da crise não é de gasto é de receita então na dimensão do desenvolvimento econômico o eixo central é produzir receitas novas e na dimensão do desenvolvimento social e aí eu concluo Renata Mônica é o combate às desigualdades se a gente não enfrentar a pobreza a miséria que sobe em progressão exponencial no Rio de Janeiro não há economista bambambam que resolva o processo de desenvolvimento no Rio de Janeiro o projeto tem que ser focado no aumento progressivo gradual permanente de receitas e ao mesmo tempo essas coisas estão conectadas enfrentar a pobreza a miséria gerar trabalho renda oportunidade nas áreas populares senão a gente não sai desse buraco queria fazer essas reflexões aqui compartilhar e agradecer mais uma vez ao Mauro Osório a equipe da assessoria fiscal aliás uma das boas decisões que o André tomou na gestão foi instituir a assessoria fiscal vocês não tem ideia Mauro Osório do quanto vocês estão sendo úteis para o exercício dos nossos mandatos obrigado 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 Valdeque Deputada Marta Rocha por favor Presidente bom dia a todas e todos primeiramente aqui elogiar o seu artigo e dizer o seguinte quando eu pedi ao deputado Márcio Pacheco para fazer uma fala sobre como o Poder Executivo se sente nesse momento é que eu não sei como os demais deputados tem essa análise mas eu não me sinto confortável ou vendo tempos fáceis para o Estado do Rio de Janeiro com a possibilidade da assinatura desse acordo eu acho que a situação do Rio de Janeiro é muito grave e ainda vejo através desse acordo a impotência do Estado do Rio de Janeiro e fazer frente às decisões que virão em razão da assinatura desse acordo e eu queria fazer uma consideração muito breve e partindo de três eixos falados pelo Mauro Osório o primeiro é a possibilidade de ser restituído o concurso público mas se de um lado Mauro a gente tem essa perspectiva de estruturação das classes dos servidores estruturação e formatação do serviço público do outro lado uma leitura muito rápida do que representa a base desse programa de recuperação a gente vai ver que os servidores públicos continuam na mira utilizando aqui um termo que me é muito próprio na mira do governo federal e se nós repetirmos aqui o mesmo tom dos anos de 2016 e 2017 não se tenha dúvida que ao invés de se ter um plano de desenvolvimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro a solução rápida que se quer irá ser adotada é do cerceamento e da cassação de direitos dos servidores já há em todas as classes dos servidores uma expectativa negativa sobre o programa já há uma movimentação de imediata aposentadoria temendo os efeitos do plano então nesse sentido o meu pedido aqui é para que esses temas sejam debatidos com esse parlamento e que a gente não receba de um dia para o outro o encaminhamento de uma mensagem do executivo para se decidir sem olhar para a garantia dos direitos e mais do que tudo acho que o sistema único de saúde nos mostrou a pandemia nos mostrou a importância de servidores públicos e vimos aqui continuamos assistindo a nossa incapacidade da efetividade ao PCCS acho que a deputada enfermeira Regiane pode e deve contribuir com isso e muito era é como se as decisões desse parlamento não tivessem poder nenhum e apenas o triunvirato lá do comitê que fazia o acompanhamento do plano de recuperação fiscal a outra questão é da que os créditos investimentos sejam fora desse limite mas aí volta a insistir que esse plano de desenvolvimento um pouco falado aqui pelo deputado Augusto Paulo fazendo uma analogia ao que acontece hoje nos Estados Unidos mas muito falado também pelo deputado Valdeck não há possibilidade de crescimento econômico sem enfrentamento das desigualdades sociais então que o governo tem essa sensibilidade né de entender qual é o plano de desenvolvimento que se pretende para esse Estado e por último também né é ter um pouco claro essa questão da evolução do cenário econômico que deve ser considerado no cumprimento de metas mas fundamental presidente já encerrando é o olhar de vossa excelência para que aqueles que possam opinar pelo plano de recuperação fiscal tenham verdadeiramente estejam verdadeiramente empoderados né porque o que nós assistimos aqui ao longo desses últimos anos não é essa realidade eu ousaria dizer em alguns momentos né uma sinalização de submissão do governo do Estado a umas análises que são análises teóricas mas que não contribuem para a solução dos nossos problemas então eu espero que desde a portaria de qualquer gesto que o governo faça possa ter de uma forma prévia interlocução com esse parlamento porque para isso existe esse parlamento e quero me solidarizar com a sua manifestação de que há que se ter a representação dos poderes porque isso fará bem ao poder executivo isso será uma forma de isso dará sem dúvida nenhuma ao poder poder executivo não só uma sustentação política mas também uma sustentação orgânica no enfrentamento dos problemas que com certeza virão com o plano com a assinatura do novo plano e só que dessa vez mais do que nunca nós precisamos entender a necessidade de um projeto de desenvolvimento econômico com o enfrentamento das desigualdades e o respeito aos servidores públicos desse estado que muito fazem e foi muito boa Malga essa sua observação para acabar de vez com essa lenda urbana que o problema do estado do Rio de Janeiro está centrado na questão dos servidores públicos obrigada presidente obrigado deputada Marta com a palavra posso falar presidente bom dia já vossa excelência pode se inscrever estão escritos deputado Anderson Moraes Helio Marque no bloco deputada Renata Marcos Vinicius e agora vossa excelência essa reunião essa reunião então é com todos desculpa presidente todos que querem usar da palavra tem uma ordem de inscrição ah perdão eu pensei que fosse de líderes tá bom é de líderes pode me escrever por favor é de líderes obrigado obrigado ok deputado Anderson Moraes por favor bom dia a todos primeiramente quero agradecer a participação do senhor Mauro muito ficou bem esclarecido vários pontos que ele colocou para nós uma coisa que me chamou muita atenção foi ele falar que desde 1970 nós somos o ente federativo que menos cresce no nosso país então é é fácil da gente observar que o problema não foi criado ontem uma coisa que vem desde a década de 70 esse é o primeiro ponto embora a gente não consiga concordar com tudo principalmente quando se fala da CEDAI porque a CEDAI hoje aqui no estado do Rio de Janeiro seria muito bom que ela funcionasse de fato para servir a população mas a gente não consegue observar isso tendo em vista que aquela empresa ela é usada como uma cabideira de emprego com altos salários ali dentro tem pessoas ganhando 70, 80 mil reais é uma coisa muito fora da realidade do estado do Rio de Janeiro não só isso a gente vê gastos excessivos dentro da empresa há pouco tempo atrás mesmo eu peguei uma licitação de um simples produto que é o café por exemplo e hoje dentro da empresa se gasta 13 mil cafezinhos por dia quer dizer isso sem a gente contar que existe sábado domingo e feriados esse é um ponto e a empresa que na verdade deveria estar servindo a população a gente não consegue ver isso principalmente nos anos de eleição a gente vê muita gente usando a empresa para poder angariar votos levando carro pipa de água enfim fazendo aquele serviço que na verdade deveria ser feito mas deveria ser feito sempre e a gente vê esse uso é claro para mim o uso daquela máquina para poder de fato angariar votos para alguns grupos e uma outra coisa que eu quero chamar atenção que a medida que essa empresa se ela for privatizada a gente não pode esquecer que toda empresa ela paga imposto ali o dia que for privatizado provavelmente vai ser aderido um regime fiscal que vai se trabalhar através do lucro real onde pelo menos 27,5% de todo o lucro daquela empresa vai retornar para os governos estaduais federais e municipais esse é o primeiro ponto com relação o ICMS do nosso estado realmente foi identificado que o nosso problema é receita quero lembrar a todos que a Assembleia Legislativa com relação a despesa vem fazendo o seu trabalho vem economizando cada um vem fazendo o seu gesto de economicidade aqui dentro da Assembleia e a Assembleia hoje ela tem moral para cobrar por conta de estar fazendo o seu dever de casa isso aí eu não tenho nenhuma dúvida agora o estado do Rio de Janeiro à medida que o ICMS veio subindo 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 que os governantes anteriores vieram vendo isso como uma forma de conseguir pagar as contas do estado isso aí só foi afastando as empresas do estado do Rio de Janeiro cada vez mais diversas empresas saíram do estado e mais que isso alguns estados ao nosso redor aqui identificaram essa nossa fraqueza e foram trabalhando justamente nela quando a gente vê hoje o Espírito Santo recebendo várias empresas que são nossas a gente vê São Paulo recebendo várias empresas que são nossas tem estados do centro-oeste também que se profissionalizaram em acomodar essas empresas que estavam insatisfeitas com o nosso com o nosso ICMS do Rio de Janeiro então a gente vem identificando alguns problemas eu quero citar aqui por exemplo o problema que nós temos no etanol hoje do estado do Rio de Janeiro que muito bem falou Luiz Paulo é preciso rever alguns incentivos fiscais que foram dados porque não foram cumprindo as suas metas e por exemplo o etanol hoje é uma aberração aqui no estado do Rio de Janeiro onde eu acho que a Assembleia Legislativa nós poderíamos votar a redução do ICMS que iríamos dessa forma combater o contrabando do combustível que vem aqui para dentro do estado o contrabando do combustível é o estudo que o nosso gabinete fez inclusive está no PL que nós protocolamos nessa casa em 2019 fala a respeito da grande produção que nós poderíamos gerar aqui no estado do Rio de Janeiro se nós reduzíssemos esse ICM e eu acho que está na hora dos governantes pararem para refletir e ver que aumento do ICM não quer dizer que vai aumentar a arrecadação pelo contrário nós vamos assustar os empresários as empresas que queiram por ventura vir se instalar no Rio de Janeiro aqui voltando a falar do etanol nós temos hoje se nós reduzíssemos chegássemos próximos a São Paulo nós teríamos total condições de gerar mais quatro usinas de etanol aqui no estado gerando assim pelo menos mais 20 mil empregos e infelizmente a gente não vê essa mobilização pelo contrário a gente vê um lobby dos empresários que hoje tem esse incentivo fiscal aqui no Rio de Janeiro não deixando isso acontecer então fica aqui minha explanação acho que está na hora de cada um fazer sua parte e a gente aqui no estado do Rio de Janeiro identificar o problema não só identificar mas também resolver muito obrigado presidente presidente só pode me escrever por gentileza posso sim então estão escritos depois delegado deputada Mônica e agora com a palavra deputado Eliomar está sem som Eliomar está sem som está desligado Eliomar está ligado o microfone mas você está sem som eu posso eu vou adiantar aqui vou passar para o Quinoploque vossa excelência se ajeita aí pode ser presidente me escreve por favor obrigado então com a palavra o deputado Alexandre que não aplica lembrando que o próximo Eliomar então Mônica e Márcio Pacheco com a palavra deputado Alexandre obrigado presidente bom dia a todos bom primeiro a parabenizar aí o professor Mauro Osório pela explanação eu tenho algumas convicções a serem feitas a primeira da questão da CEDAI sendo muito claro a não concessão gera algumas coisas a primeira uma uma insegurança jurídica muito grande junto ao mercado imagina que nós estamos numa 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 situação de dois três dias aliás hoje é dia vinte e sete é três dias quatro dias para concessão aonde as empresas participantes não sabem se terá de fato o leilão isso é muito grave eu acredito que em nenhum lugar do mundo tenha algo tão esdrúxulo tão complicado como se é no Brasil a gente tem uma guerra são guerras de liminares são guerras de narrativas e e as empresas acabam não sabendo se vai ter e isso é óbvio que caso tenha vai impactar ali no no preço no ágio que vai ter do leilão a segunda questão e isso é importante deixar claro a CEDAI caso não seja privatizada não se tenha concessão ela daqui um ano dois anos não vai valer absolutamente nada pelo simples motivo o o o marco do saneamento deixa muito claro que cabe os municípios a distribuição de água e também o saneamento básico o serviço da CEDAI é péssimo é péssimo e todas as prefeituras que tem o contrato com a CEDAI automaticamente vão fazer as suas concessões e vão ter os seus serviços próprios então dizer que a CEDAI é superavitária hoje e que amanhã ela continuará sendo não é verdade não é verdade o marco do saneamento deixa muito claro a responsabilidade de cada ente e os municípios vão acabar partindo para outra isso aliás da forma que é hoje tirando a cidade do Rio de Janeiro que que questiona que o valor que ela vai receber de autórgama é muito menor do que deveria tendo em vista que de acordo com as contas da prefeitura 75% do que a recada CEDAI é do município todos os municípios vão ter autórgamas consideráveis imagina por exemplo São Gonçalo que tem o faturamento tem a recada anualmente 800, 900 milhões vai ter ali 350 milhões 360 milhões para poder botar de autórgama então é muito importante ao meu ver a questão da concessão não só pela opinião que eu tenho pela ideologia que eu tenho do liberalismo econômico não mas por achar que esse é o momento da CEDAI porque a CEDAI daqui a pouco ela não vai ter valor nenhum e a gente vai perder uma grande oportunidade bom e seguindo esse tema eu ouvi aqui o deputado Anderson Moraes falar eu queria complementar algumas coisas a gente precisa parar de ser conservador nas questões econômicas em alguns temas vou dar um exemplo a gente está com uma mensagem do governo no tema do Galeão o que está se fazendo com o Galeão é uma covardia e eu não estou defendendo aqui a empresa que tem o consórcio eu estou defendendo aqui o Galeão é uma covardia hoje não tem mais voos do Galeão estão jogando tudo para o Santos Dumont a gente deixou de ser hub para quem não sabe ser hub é muito importante porque você atrai voos diretos do exterior a gente deixou de ser hub e com isso os turistas deixam de vir ao Rio de Janeiro porque quem tem oportunidade de viajar para o exterior sabe que uma das coisas que você privilegia quando vai viajar é que aquela cidade tem a voo direto a gente não vai ter mais voos diretos tudo está sendo jogado por Santos Dumont e aí a gente vê um monte de emenda querendo botar aeroporto da Caixa Prego aeroporto não sei de onde a questão não é privilegiar uma região a questão é que a gente tenha um hub no estado do Rio de Janeiro e o único que comporta isso é o aeroporto do Galeão então veja a gente está com uma mensagem importante que é reduzir o ICMS do combustível neste aeroporto para evitar que o Santos Dumont continue levando todos os voos domésticos que tem no Rio de Janeiro então esses debates a gente tem que deixar um pouquinho de ser conservador e até de ser barrista também eu sei que vários deputados querem levar para a sua região aquela solução mas a gente precisa pensar um pouco fora da curva outra coisa importante nós precisamos trazer dinheiro novo para o Rio de Janeiro não adianta a gente já perdeu todas as matrizes financeiras que nós tínhamos no Rio de Janeiro perdemos a matriz do mercado financeiro hoje está toda em São Paulo perdemos a parte de serviço estamos perdendo de turismo basta vocês verem que se a gente não tem hub o carnaval por exemplo do Rio hoje de São Paulo já arrecada mais se a gente não trouxer dinheiro novo e o que são dinheiros novos vou dar um exemplo nós não temos nessa casa ninguém discutindo com o governo federal a questão dos jogos a questão dos jogos de cassinos que está para ser debatido no Congresso e pode ser importante para o Rio de Janeiro a gente não está debatendo isso a gente não está debatendo qual será a nossa matriz econômica nos próximos anos o que a gente vai trazer para o Rio de Janeiro o resto do Brasil você pega o centro-oeste está bem definido com o agronegócio você pega São Paulo com o mercado financeiro você pega ali uma parte de Goiás uma parte de Brasil está até com material para concluir por favor concluindo presidente então nós temos que discutir qual vai ser a nossa matriz financeira hoje ficar dependendo só da questão das participações de royalties e ficar dependendo da discussão do pacto do pacto federativo que eu acho justo o Rio de Janeiro ele é vilipendiado mas se a gente ficar só dependendo disso a gente não vai sair do outro lado precisamos de recursos novos obrigado presidente deixa eu só chamar a atenção dos últimos oradores se quiser entrar em debate na questão da CEDAR a gente faz mas nós estamos discutindo aqui é a lei complementar 178 onde por exemplo o servidor da área de segurança pode ficar 10 anos sem aumento a gente está discutindo que adesão que o estado vai fazer de que forma porque isso é fundamental para a economia do estado eu quero discordar de vossa excelência em relação a não discutir na matriz nós temos feito sim reuniões com as universidades com os economistas para discutir tanto é que nós temos uma nota técnica sobre óleo e gás vamos ter agora uma nota técnica do complexo industrial da saúde a LERJ está fazendo seu papel se vossa excelência está citando que é por parte do executivo não sei mas o que a LERJ tem feito esse debate tem e discutido com a academia discutido com os economistas discutido inclusive com as indústrias interessadas em relação a CEDAI está muito claro eu votei a favor da privatização da CEDAI mas não dá para a gente vender a CEDAI uma empresa que mal administrada tem uma receita de 1.300 porque vai ser o grande troféu do governo federal do governo federal não do Paulo Guedes porque a gente viu o presidente Bolsonaro dizer que não entendia de economia não entendia de educação de saúde que era o Paulo Guedes então por isso meu foco sempre é o Paulo Guedes não é o presidente Bolsonaro ele não enganou ninguém então em relação a CEDAI vai ter um momento próprio para nós discutirmos a CEDAI mas chamar atenção o que está em jogo é o Estado aderir uma lei que pode criar um caos a médio e longo prazo porque como eu disse no artigo o Estado o ente público a lei de recuperação agora era 159 e agora 178 ela o que ela fez ela reconheceu que o ente público pode falir uma prefeitura um governo de Estado então nós falimos a nossa receita em 16 que é o 29% aqueles aumentos do 2014 pesou lá em 16 e 17 nós vimos quatro meses categorias com quatro meses de salário atrasados porque o governo federal bloqueava as contas do Estado então a gente está precisando discutir aqui é o que nós vamos ter para frente não é para mais um ano ou dois anos não é para mais 10 20 anos então quero lembrar eu tive quatro pedidos de expulsão do meu partido por conta de eu ter votado a favor da privação da CEDAI mas o que a gente está colocando em jogo agora aqui é qual é o acordo que nós vamos ter com o governo federal então com todo o respeito no momento de discutirmos a CEDAI vamos discutir sem problema nenhum eu estou aqui para nós estamos aqui para isso acredito então pedir atenção na questão é da lei complementar 178 que é uma lei como todos sabem que vai tirar direito que vai impedir o aumento eu quero ver daqui três quatro anos quando o PM disser que não vai para a rua porque não tem aumento há nove dez anos então nós estamos discutindo aqui a adesão da lei complementar 178 eleomar já voltou com som eleomar eleomar então a deputada renata por favor renata por favor vamos ver se a gente consegue controlar o tempo de três minutos tá certo senhor presidente bom dia senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados quero de antemão agradecer ao professor Mauro Osório pela excelente explanação pelo cuidado que teve não só para colocar o debate mas o quanto essa equipe fiscal é fundamental e necessária para a Assembleia Legislativa e que está aí produzindo um trabalho importante não só para o debate público mas para dentro dessa casa no sentido de reorganizar também formas de se debater economia sem esquecer que economia é feita com as pessoas economia é feita com prioridades então nesse sentido senhor presidente ressaltar aqui que a gente não pode submeter o Rio de Janeiro a uma chantagem política e econômica a gente não pode deixar que o governo federal faça com que o Rio de Janeiro seja inviabilizado fiscalmente e economicamente e para isso senhor presidente tenho muito acordo quando vossa excelência sugere uma equipe um conselho deliberativo com diferentes instituições para debater o regime de recuperação fiscal que de que forma vai se dar essa adesão afinal de contas não dá para se submeter aos caprichos nem do Bolsonaro e nem do Paulo Guedes a gente precisa priorizar formas de superação não só das desigualdades econômicas que já tem no Rio de Janeiro há bastante tempo a gente viu que o colapso foi em 2016 mas precisamos prever esse tempo para não só um tempo futuro do que representa as escolhas que faremos hoje mas a escolha que faremos hoje vai definir quem vai viver e quem vai morrer estamos em plena pandemia onde pessoas perderam emprego onde pessoas não tem o que comer onde pessoas estão efetivamente sucumbindo nas favelas e nas periferias então todo o debate sobre economia deve ser precedido da importância da sobrevivência da nossa população num momento tão específico com relação a pandemia então é fundamental que óbvio aqui já foi dito que a crise fiscal do Rio de Janeiro ela tem relação direta com a dívida e receita que a gente precisa trazer a questão da receita como algo fundamental como o Rio de Janeiro gera receita e para além disso tudo senhor presidente acho que se a gente adota esse regime fiscal esse regime de recuperação fiscal sem o debate necessário a gente corre o risco não só de se submeter o Rio de Janeiro a uma situação ainda mais dramática mas é importante trazer um elemento central que é a bomba relógio que representa hoje o orçamento e a realidade fiscal do estado do Rio de Janeiro vamos protelar aí cerca de nove anos e a gente pode ter um custo muito grave que é o desmonte da máquina pública do estado então isso é um tema central não podemos deixar que os bens do Rio de Janeiro sejam submetidos a uma lógica completamente perversa de uma situação onde o desmonte do estado tem a ver diretamente com a situação fiscal e para além disso senhor presidente se o objetivo de fato é solucionar o problema dos entes subnacionais a gente tem que discutir uma nova conformação do pacto federativo com a profunda reforma tributária e a extinção de todas as dívidas dos entes subnacionais contra o tesouro nacional isso é importante senhor presidente porque qualquer outra abordagem vai nos levar a esse problema antigo e estrutural que a gente já tem no Rio de Janeiro é importante dizer senhor presidente que é isso o Rio de Janeiro perdeu muito mais empregos do que o restante do Brasil como colocou aqui o professor Mauro Osório e que a crise aqui é mais grave e portanto sendo a crise aqui mais grave sabemos disso desde 2016 não podemos relativizar a situação de miserabilidade e pobreza da nossa população então eu peço aqui que toda e qualquer discussão também preveja a situação de vulnerabilidade da nossa população não dá pra gente discutir economia sem entender que para ter um processo de desenvolvimento econômico e social precisamos ter pessoas vivas ter pessoas que tenham acesso a vacina ter pessoas que tenham acesso a comida ter pessoas que tenham acesso ao mínimo de dignidade humana então senhor presidente eu sei que o debate aqui hoje não necessariamente é a CEDAI mas de qualquer maneira como vossa excelência sempre põe que a CEDAI é a joia da coroa precisamos entendê-la também como soberania do estado do Rio de Janeiro e não à toa é entregar a CEDAI de mão beijada é realmente a gente desconstruir a possibilidade do Rio de Janeiro continuar com uma empresa que é capaz sim com a gestão compromissada com a entrega do serviço de saneamento básico com a entrega de água boa para todos é só assim que a gente vai conseguir a soberania de uma empresa tão importante e fundamental que é do estado não podemos nos submeter às chantagem políticas e econômicas do governo federal portanto senhor presidente acho que sim esse conselho deliberativo tem que ser formado o quanto antes porque não está clara não tem transparência que tipo de adesão o governo do estado hoje está se propondo a fazer muito obrigado senhor presidente está escrito deputado Marcos Vinícius deputado Marcos Vinícius deputado Eliomar Coelho já entrou deputado Eliomar deputado delegado Carlos Augusto bom dia presidente bom dia a todos eu sinceramente eu sinceramente eu não sei porque que em todos esses acordos esses planos é porque que essas pessoas odeiam tanto o servidor público sabe sinceramente eu não vou nem aqui falar de sedar porque você dá uma vergonha bebi água de poço a minha vida toda agora bebo água de josmina de terra Entendeu Novo Iguaçu a água sai de Novo Iguaçu e Novo Iguaçu não tem água preciso dizer mais alguma coisa a água sai de Novo Iguaçu e Novo Iguaçu não tem água bom isso aí qualquer lugar do mundo também ninguém vai entender aqui no bloco a água sai de Novo Iguaçu e Novo Iguaçu não tem água mas tudo bem aquilo é uma vergonha cabide de emprego desgramado entendeu aquilo é uma desgraça para o estado do Rio de Janeiro mas é uma desgraça que é maior administrado mas eu não vou como eu disse eu não vou entrar nesse detalhe presidente eu vou falar uma coisa para o senhor do jeito que esse acordo está sendo feito realmente eu acho que acabam as polícias por exemplo eu vou falar da polícia civil por exemplo porque eu tenho mais conhecimento de causa nós já estamos quase há 10 anos sem aumento 6, 7 anos sem aumento tudo aumentou só na cabeça do miserável do Paulo Guedes que não aumenta nada mas tudo aumentou vai ver quanto está o preço do arroz eu acho que a polícia civil do jeito que esse acordo está sendo feito eu acho que a polícia civil acaba e eu vou apresentar números a doutora Marta Rocha foi brilhante mas foi muito educada como sempre eu acho a polícia civil quando eu entrei 19 anos atrás nós tínhamos 16 mil servidores hoje ela tem 2 mil e ontem eu recebi 200 telefonemas porque 2 mil pessoas vão se aposentar só com a notícia desse acordo só com a notícia desse acordo eu queria só pedir porque se não fecha a casa também fecha aí a alerja não tem problema nenhum fecha a alerja por que que vai se fazer um negócio em 10 dias e pode se fazer em um mês não estou dizendo para fazer em um ano não não estou dizendo para fazer em um ano não eu não sou idiota mas por que que não se faz conversando com a casa expondo os motivos esse acordo esse acordo com todo o respeito presidente isso é uma covardia isso é uma sacanagem que o estado do Rio de Janeiro servidor vai acabar servidor vai acabar eu pago 27,5% de salário e não posso sonegar porque é na fonte pago mais 14 eu tenho quase 50% do meu salário quase 50% do meu salário que é retido e aí querem que não tenha quer dizer acaba o servidor acaba a polícia civil acaba a polícia militar depois vai ficar a autoridade eu não estou dizendo que é só deputado autoridade ligando para mim ou ligando para a delegacia para atender fulano e Beltrano sabe por que? porque nós escolhemos a ocorrência hoje quando a polícia civil cai para dentro ela pega qualquer um isso é verdade todo mundo sabe o trabalho que foi feito no menino Henri todos os casos de repercussão ela resolve ah mas um teve um no ano tal é beleza todo mundo é perfeito né então você fazendo isso vai escolher a ocorrência acabou a polícia no Rio de Janeiro depois ah mas eu ando com segurança segurança que excelente segurança autoridade depois não reelege vou andar sozinho para de hipocrisia esse acordo é uma merda desculpa presidente desculpa o termo isso é uma porcaria isso é uma porcaria agora não custa nada melhorar um pouco isso e não só tudo bem são 10 dias o negócio de um ano vai fazer em 10 dias faz esse negócio um mês faz esse negócio um mês e meio ninguém quer inviabilizar nada de nada não todo mundo sabe aqui que eu tenho um apreço muito grande pelo Claudio todo mundo sabe mas porra como é que eu vou fazer assinar um negócio 6 anos 7 anos mais 10 anos sem aumento de salário para de pagar colégio muda filho de colégio muda tudo para de pagar condomínio plano de saúde que essa saúde também do estado é uma bosta e continua uma porcaria para de pagar tudo e fecha as portas e principalmente fecha alerje que se a gente não puder dar opinião de porcaria nenhuma fecha alerje que esse esse ministro esse louco esse cara é louco rapaz pergunta se ele não tem aumento na vida dele pergunta lá a empregada doméstica que não pode ir para a Disney e só fala besteira só fala besteira pergunta lá se ele não tem aumento se ele não tem nada reunião outro dia que ele fez saiu gente da reunião e no mercado financeiro ganhou mais de 20 milhões pergunta lá o pessoalzinho dele eu acho uma covardia que está se fazendo esse acordo hoje do jeito que está e o Cláudio merece nossa consideração da gente conversar entrar em entendimento mas esse acordo hoje do jeito que está acaba com o servidor e acabando com o servidor amanhã é seu filho que vai ser estuprado é seu filho que vai morrer e não adianta pedir pô dá para dar uma atençãozinha na delegacia eu conheço o fulano dá para quebrar o galho aí tem que estar na fila depois não adianta não de hipocrisia ficar pedindo para ter consideração porque é isso que acontece com as polícias obrigado presidente obrigado Carlos Augusto primeiro é o que a gente está discutindo é isso é a forma da adesão é as contrapartidas que o Rio tem que dar e em relação a tem que voltar a questão da água da CEDAI eu não pedi autorização ao governador para apresentar o decreto legislativo eu disse a ele que eu ia arrumar um problema porque se não nós não assinássemos o acordo nós iríamos parar a CEDAI porque nós não temos mais nada nós perdemos na Constituição de 88 com o ICMS no destino do petróleo perdemos em 2001 com os derivados perdemos em 2012 nós estamos por liminar é com a nova forma de repartir royalties em 18 para 19 aquela questão do repetro que a gente teve que abrir mão e agora o que está em jogo é a administração pública porque se a gente vai poder contratar se a gente vai poder dar aumento se a gente vai poder contratar policiais professores médicos então nós temos que discutir com tranquilidade a questão do regime então o Carlos Augusto foi muito incisivo mas é isso o Carlos o que está em jogo é isso mesmo mas mais ou menos o que a excelência colocou vou chamar de novo o deputado Eliomar deputado Eliomar deputado Marcos Vinícius deputado Marcos Vinícius deputada Mônica por favor Mônica Francisco Obrigada presidente mais uma vez bom dia a todos e todas bom dia a quem nos assiste eu vou tentar ser bem breve porque a fala visceral do deputado delegado Carlos Augusto foi muito importante às vezes a gente precisa dar um choque de realidade porque as pessoas que estão nos assistindo presidente a dinâmica da alerje em fortalecer suas redes e a sua programação fazer esse diálogo com a população tem sido muito eficaz então às vezes a gente precisa simplificar aquilo que a gente está discutindo para que o povo entenda a gravidade do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro parabenizar mais uma vez pode ser redundante mas a gente precisa parabenizar isso é uma marca que a sua gestão vem imprimindo a casa e a importância da Assembleia Legislativa hoje nesse período pandêmico principalmente em ser o centro da política do estado do Rio de Janeiro a gente precisa dizer isso somos nós que estamos discutindo e pensando a diminuição do impacto dessa linha do tempo que vossa excelência traça aqui que o deputado Luiz Paulo recorrentemente traz não só ele mas deputado Eleomar e tantos outros que estiveram nas legislaturas passadas e nós que estivemos do outro lado na rua brigando gritando para que houvesse o mínimo de dignidade para a população do estado do Rio de Janeiro parabenizar vossa excelência pela realização dessa conversa desse diálogo e pela presença do professor Mauro Osório e o trabalho que a coordenação fiscal da LERJ vem fazendo inclusive a gente na comissão do trabalho vem chateando bastante o Mauro porque a gente quer aprender a gente quer entender o que a gente está fazendo para imprimir na nossa prática legislativa de fato uma relação que possa incidir em resposta e o que se está fazendo com o estado do Rio de Janeiro para além de covardia é um crime e de fato é inviabilizar a possibilidade de futuro no estado do Rio de Janeiro a gente vem fazendo um levantamento com a nossa assessoria na comissão de trabalho por exemplo sobre o impacto disso tudo na taxa de desemprego esmiuçando a PNAD contínua e o impacto disso por exemplo presidente na vida das mulheres negras aqui no estado não é cantilena de questão racial não é dado concreto qual a resposta que a gente vai dar para essas famílias que aqui no estado majoritariamente vem sendo chefiadas por mulheres mulheres que vivem em condições extremamente precárias qual é a política social que a gente vai responder aqui no estado do Rio de Janeiro porque o que a LC178 está pedindo da gente além do que a gente pode dar congelamento de salário mais não ter concurso mais a gente não está pedindo a farra do boi não a gente entende a importância eu acho que a gente precisa discutir mais incentivo fiscal tem que deixar de ser um tabu é importante que a gente discuta com transparência agora esse assodamento do governo com todo respeito é para mim no mínimo indecente nós estamos apresentando para o executivo uma casa que busca compreender estudar ouvir os especialistas para balizar o seu voto as decisões que vai tomar agora realmente 10 dias é um pouco demais para não ser repetitiva mas eu me sinto de fato muito preocupada enquanto parlamentar em ter pouquíssimo tempo para discutir com a nossa assessoria discutir com a nossa bancada com a nossa liderança os termos dessa dessa LC 178 em 10 dias assim eu eu realmente eu fico preocupada com com esse período muito curto para essa discussão então primeiro mais uma vez parabenizar pela apresentação Mauro e pela qualidade e pela facilidade do entendimento daquilo que você apresenta porque isso também é uma disputa que a gente precisa fazer e a gente apresentou publicamente a nossa população precisa ter essa essa dimensão da gravidade do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e a criação do conselho presidente acho que é condição sine qua non para a gente continuar esses debates é eu acho que 90% pelo menos 90% dos deputados e deputadas que aqui estão serão favoráveis à sua propositura acho que a gente precisa de transparência nessas tratativas a gente precisa entender melhor e a gente precisa estar muito próximo dessas discussões então a criação desse conselho assim como foi o gabinete de crise da covid lá no ano passado também propositura nossa de nos inserirmos enquanto assembleia legislativa naquele gabinete de crise hoje a proposição desse conselho é condição sine qua non para a gente continuar discutindo esse processo que não é fácil não é simples coloca para a gente um ponto de inflexão importante nesse momento a gente não saiu da pandemia as projeções né dos institutos da Fiocruz né dos institutos de pesquisa das fundações de saúde são os que a gente possivelmente ainda vai amelhar esses impactos até 2023 2024 então é preciso que a gente fale mais que a gente converse mais que a gente tenha mais transparência que a gente se insira ainda mais nesse debate e que a gente reveja essa questão com o executivo de um prazo tão pequeno né um assodamento que a meu ver é preocupante para que a gente possa discutir um tema e uma pauta que vai né orientar e nortear a política econômica social do estado do Rio de Janeiro a gente está falando de regime previdenciário né isso é uma questão muito sensível a gente está falando de questões que vão afetar diretamente a população como um todo mas sobretudo a população mais pobre então eu eu realmente quero reforçar essa propositura de vossa excelência em relação a criação do conselho né e reiterar aí a minha preocupação com esse prazo no mínimo delicado para que a gente tenha uma discussão de fôlego com todos os espaços de ponto de vista né da casa colocados com a discussão com outras instituições importantes com outros organismos de estado que precisam estar presente nessa discussão com outros setores que estão pensando o instituto de política econômica aplicada né eu falei com o Mauro mandei para ele algumas questões que alguns pesquisadores do IPEA né estão se debruçando nesse sentido então acho que a gente precisa ampliar essa discussão eu proporia inclusive presidente um colégio de líderes mais ampliado com esses outros atores que aqui já foram mencionados inclusive por vossa excelência para que a gente pudesse aprofundar o debate porque ficaremos na história né com a decisão que tomarmos e a gente precisa realmente estar muito seguros e seguras nessa casa da decisão final que vamos tomar a partir do nosso voto em relação a lei complementar 178 de 2021 muito obrigada presidente obrigado mônica sim flávio pode usar da palavra presidente eu vou ser breve e bem objetivo acho que essa movimentação que vossa excelência faz para forçar que a união negocie com o governo estadual é fundamental a gente está se deparando com uma situação única no estado do rio de janeiro por uma razão muito simples nós somos o único estado que já aderiu ao regime de recuperação fiscal portanto nós somos o único estado que já está há quatro anos adotando medidas impostas pelo governo federal que são extremamente draconianas para o conjunto dos serviços públicos e para a própria retomada da economia ao limitar investimentos ao limitar a capacidade de ação do estado para induzir um novo ciclo de desenvolvimento ao ignorar isso o que o governo federal está colocando está querendo que ao renovar o regime de recuperação fiscal nos novos termos a gente tenha que de novo passar por um longo período de ajustes e pressões que vão fazer como disse o vossa excelência e alguns outros deputados disseram que vão fazer com que a gente acabe chegando a dez anos sem nenhuma recomposição de perdas para os servidores sem concurso público para repor categorias que estão perdendo milhares e milhares de servidores eu quero citar a educação que é hoje a categoria que tem mais servidores no estado e que é fundamental leva escola pública para as crianças adolescentes e para o conjunto da população do estado hoje a secretaria de educação já quase não tem mais capacidade de suprir as demandas de professor distribuindo hora extra que na educação estadual se chama de GEP a SEDUC já faz uma distribuição de hora extra como nunca fez na história nos últimos anos isso vem crescendo 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 e mesmo com toda a hora extra que a SEDUC está desenvolvendo ela já quase não tem mais capacidade de fechar as grades para ofertar educação para as nossas crianças é disso que a gente está falando os termos do novo regime somados ao que a gente já vivenciou no regime de recuperação fiscal anterior vão significar um estrangulamento dos serviços públicos no estado do Rio de Janeiro isso evidentemente vai aprofundar a nossa crise social e econômica e não vai nos ajudar a sair da crise que nós nos encontramos então nesse sentido eu concluo destacando que é evidente que o novo regime ao diluir o pagamento da dívida num período muito maior ele também traz alguma compensação mas no caso do nosso estado essa compensação não vai ter grandes significados se ela não for acompanhada de uma compreensão de que a gente já vem de um período de ajuste fiscal muito duro para o conjunto dos serviços públicos porque de qualquer jeito se não houver esse entendimento parte do governo federal e aí o governo Bolsonaro não é só o ministro Guedes Bolsonaro é do Rio de Janeiro tem sido incapaz de olhar para as injustiças que são feitas com o estado do Rio de Janeiro como ele tem sido incapaz de olhar para um monte de coisa ele também tem sido incapaz de olhar para o estado do Rio de Janeiro com o mínimo de generosidade e entender que nós estamos sendo injustiçados pelo pacto federativo então eu concluo destacando que essa negociação é fundamental diluir o pagamento da dívida é muito importante para que a gente não tenha uma nova quebra como seria ter que pagar o conjunto do serviço da dívida agora nos próximos anos agora vamos ter uma quebra se não houver a compreensão de que a gente já vem de um longo período de ajuste que não podemos mais ser asfixiados regime nos termos que foram colocados vossa excelência colocou muito bem na sua apresentação inicial e o Mauro Osório aprofundou isso na apresentação que fez o Rio de Janeiro nos últimos anos teve diminuição dos gastos com o pessoal e ao mesmo tempo teve recuperação de receitas não dá para nos manter presos mas temos dessa forma os serviços públicos se deteriorando obrigado pela utilização do tempo pelas palavras deputado Márcio Pacheco e vamos encerrar deputado Márcio senhor presidente caríssimos colegas eu queria apenas em alguns pontos dizer senhor presidente fazer uma remissão ao tempo primeiro senhor presidente o Rio de Janeiro entrou no regime de recuperação fiscal de 2017 graças a uma importante ação e um diálogo quase de sinergia do então governador Pezão com o governador com o presidente Temer ou seja o governo do Rio de Janeiro em num diálogo com o governo federal estabeleceu a importância que o Rio de Janeiro tinha de entrar no regime de recuperação fiscal e eu me lembro a época senhor presidente da importância que teve a LERJ no sentido de defender a entrada do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal para evitar uma catástrofe isso nós fizemos juntos e eu ainda na oposição do governo entendi eu era oposição ao governo entendi como a importância que a LERJ tinha e ela muitas vezes inclusive muitos dos que estão aqui exaltaram a importância do Rio de Janeiro ficar no regime por conta do não pagamento da dívida de como seria grave e ruim para o Rio de Janeiro ser obrigado a pagar o serviço uma das críticas feitas no início do governo Witzel justamente era a falta de diálogo não falo de subserviência do diálogo com o governo federal para que o Rio de Janeiro pudesse estabelecer a entrada no regime de recuperação fiscal e a LERJ também trabalhou muito por isso então senhor presidente esse diálogo essa intervenção que vossa excelência faz no chamamento de que esse esse trabalho seja feito um diálogo na LERJ é fundamental que a LERJ tem esse papel vossa excelência tem capitaneado isso então fazer esse debate é fundamental e eu agradeço por poder fazer parte disso ao mesmo tempo em que o governador em exercício Cláudio Castro quando melhora o diálogo com o governo federal e eu não discuto aqui as posturas ímpares de alguns ministros eu falo da discussão da importância do diálogo no Rio de Janeiro da entrada do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal na mesma toada que fizemos em 2017 o governador consegue fazer um diálogo e com a regulamentação eu queria apenas trazer alguns dados importantes que diferente de 2017 neste regime que concordo com vossa excelência melhor seria se o Rio de Janeiro não precisasse do regime de recuperação fiscal melhor seria se nós conseguíssemos estabelecer agora a curto prazo uma recuperação que não é verdade sem o regime de recuperação fiscal hoje o Rio de Janeiro não paga até o final do mês salário mas eu não estou dizendo isso porque eu estou inventando vou dar um exemplo aqui claro só por causa do atraso da regulamentação da STN nós já pagamos 1.2 bid da dívida por isso que o Rio de Janeiro entrou no STF e conseguiu uma suspensão do pagamento da dívida por uma liminar então nós estamos pendurados por uma liminar essa eu ouvi uma palavra respeito muito minha querida amiga mas eu ouvi uma palavra que eu só quero tomar a palavra que é a palavra assodamento não há assodamento no governo no sentido de entrar de qualquer maneira do regime da dívida não é porque se não o Rio de Janeiro não fizer a adesão só não pagaremos a dívida por conta do liminar que hoje um instante Marcelo seu som está aberto continue por favor é só para dizer senhor presidente não é assodamento é necessidade é o contrário é imperioso que se faça o debate é necessário que façamos o debate mas é preciso que cada deputado e cada deputada tenham um entendimento de que se o Rio de Janeiro não fizer este debate com velocidade e adesão mesmo e é preciso ser feito se não fizer adesão é somente eliminar que nos impede de pagar a dívida e já pagamos 1.2 bilhões de reais então primeiro senhor presidente no regime aprovado em 2017 tudo era proibido contratações promoções plano de carreira não faria o menor sentido repetir isso de novo por exemplo na PM reduziria a tropa pela metade é claro que o regime é um problema porque ele traz condicionantes reais mas repito problema maior hoje é pagar a dívida muito maior do que rediscutimos essas condições nesse novo regime pelo PLP que foi aprovado nós temos que lutar para não haver o veto nós temos que lutar politicamente para não pagarmos a dívida essa é uma luta política mas pelo novo regime aprovado no congresso permite que o estado faça concurso permite sim programação de reajuste seu presidente permite é preciso que ele esteja estabelecido no plano com o planejamento e que seja construído em conjunto para você ter uma ideia há um conjunto de especialistas com a fazenda inclusive composta pelo professor Mauro Osório o professor Mauro Osório Raul Veloso Fernando Berresende e Luiz Roberto Cunha que podem planejar inclusive o que eu estou dizendo concurso planejamento de plano de carreiras inclusive o PCCS tudo pode ser estabelecido no plano apresentado na adesão do regime isso é programação inclusive pelo próprio professor Mauro Osório que fez a apresentação só ele esqueceu de dizer que ele faz parte do conjunto de especialistas aptos a preparar exatamente isso que eu acabei de dizer como o Rio de Janeiro pode aumentar salários até em 10 anos então não é verdade que não se pode haver aumento é preciso planejamento feito inclusive com o nosso professor que faz parte do conjunto de especialistas junto com a fazenda para poder aumentar a receita porque esse é o ponto central para o presidente aumentar a receita do novo plano ou seja os principais temas tratados por esses especialistas é justamente alavancar as medidas para atrair investimentos para que gerem empregos então o consenso é de fato nos falta receita por isso o Rio de Janeiro através deste novo governo estabeleceu a formação de novos especialistas para atrair investimento as reformas senhor presidente são menos exigentes é óbvio que ainda continuam sendo difíceis porque o Rio de Janeiro precisa dessa adesão então e não seria possível fazê-la se não houvesse o diálogo eu quero concordar primeiro com a fala de todos os deputados da importância que a LERJ a Assembleia Legislativa tem em fazer esse debate mas eu chamo atenção para a necessidade para a necessidade de que ele seja um debate o quanto mais não digo com assodamento mas que a velocidade necessária para que o Rio de Janeiro possa em fazendo parte do regime possa cumprir com aquilo que é fundamental não atrasar salários respeitar servidores nós não tivemos atraso de salário até agora não atrasar salários e cumprir o seu papel com investimentos cumprir o seu papel com a área de pagamentos e não prejudicar a máquina que até agora seu presidente tem com toda dificuldade andado dentro dos trilhos eu quero concordar seu presidente nosso papel aqui não é ser subserviente ao que rege o governo federal mas repito em 2017 nossa situação era pior porque por conta do diálogo feito pelo governo então estabelecido com o governo federal é que naquela época o nosso papel foi sim subjulgar o estado do Rio de Janeiro a aderir ao regime se não quebrávamos então hoje estabelecer a relação com o regime significa nos manter de pé e eu repito a velocidade que deve ser discutida é fundamental hoje o que não faz a gente se pagar a dívida é um eliminar se aderimos com a responsabilidade devida não pagaremos a dívida e aí a discussão é política por isso a importância da nossa adesão ao regime de recuperação fiscal bem para encerrar eu queria só fazer um contraponto às palavras do deputado Márcio e faço com toda a modéstia com alguma autoridade porque em 16, 17 e 18 eu votei coisas aqui que ele votou contra como a maioria que eu estou vendo aqui Luz, Paulo, Marta Mink então com alguma autoridade eu faço esse contraponto primeiro o grande articulador da 159 foi o ex-governador Pesão e é bom que se diga que o mérito é dele porque a bancada por exemplo dos deputados do estado 26 de 46 votaram contra o regime ele era xingado no plenário do congresso e ele conseguiu naquele momento aprovar uma lei e fez uma adesão que não foi das melhores e eu quero discordar também Márcio que essa 178 é 100 vezes pior do que a 159 é 100 vezes e não é verdade que tem que ser feito rápido porque senão a gente vai voltar a pagar a dívida Rio Grande do Sul não paga a dívida Goiás não paga a dívida Minas Gerais não paga a dívida porque se dependesse do governo federal a gente estaria com as contas bloqueadas porque nós tivemos o nosso regime vencido no dia 6 de setembro de 19 de 20 e ele não foi prorrogado e nós só não tivemos os bloqueios porque lá naquele momento o tribunal de quando a União concedeu uma liminar proibindo tirar o estado do regime então nós estamos com uma liminar depois de Natal o ministro Fux em uma liminar não permite a retirada do estado do Rio de Janeiro do regime e agora falou bem o deputado Marcio Pacheco o estado pagou 1.200 milhões porque o governo federal se quedou inerte em não regulamentar a 178 porque não é interesse do governo federal de regulamentá-la a lei está aprovada desde janeiro então na minha opinião como eu disse na abertura o melhor dos mundos hoje é o estado não aderir nada porque nós estamos por liminar para não sair do plano e nós estamos por liminar para não pagar a dívida como muitos e muitos estados o exemplo que eu dei dos três não estão pagando sem nenhuma marra o ano passado mais de 17 estados estavam com o serviço da dívida suspenso então dizer que nós temos 10 dias foi vossa excelência que falou Marcio no início para aderir nós temos um ano para aderir nós temos um ano para aderir e não acho que a gente deva aderir de qualquer forma porque é impossível os termos da 178 de ser cumprida é impossível é impossível volto a dizer com alguma autoridade eu posso falar porque eu votei a favor das medidas que permitiram o estado do Rio de Janeiro aderir ao regime de recuperação assembleia de novo cercada ao som de bombas de efeito moral de gás lacrimogêneo de gás de pimenta balas de borracha então alto lá a gente precisa discutir adesão não vai resolver todos os problemas mas alto lá porque não é verdade que o estado tem que aderir em 10 dias e de novo em relação ao leilão da CEDAI eu avisei ao governo que se não assinasse o regime que eu botaria para votar e falei de público quando nós votamos para receber emendas aqui sem problema nenhum fazer crítica a CEDAI eu faço a CEDAI está localizada no bairro Bom Jesus de Nova Iguaçu e lá não tem água e não é verdade delegado que a água só vem de Nova Iguaçu pelo contrário a água vem de Paracambi vem de Piraí vem do Paraíba que em Paracambi é Ribeirão das Lages depois Rio Santana em Japeri e Rio dos Poços em Queimados e aí forma-se o Guandu então alto lá eu tenho muitas críticas a CEDAI fui prefeito ajudei muito mas nós não podemos sem uma garantia de ter uma tranquilidade nos próximos anos deixar que a gente deixar ir a leilão a nossa Petrobras que a CEDAI é a nossa Petrobras com todas as mazelas com todos os seus méritos e defeitos então eu não enganei ninguém avisei ao governo falei no plenário agora nós vamos votar se a gente aprovar se tiver a maioria para aprovar ótimo se aprovarmos o governo suspender na justiça fizemos a nossa parte mas nós chega de ficar pensando nos próximos meses chega de ficar pensando que nós vamos resolver o próximo ano e não vamos resolver os próximos 10, 20, 30 anos eu tenho a tranquilidade meu mandato vai até janeiro de 2023 vou pretendo concorrer a deputado estadual mas não vou mais ficar calado e deixar o emergencial tomar conta do médio e longo prazo então quero agradecer os deputados que falaram deputados e deputadas que usaram da palavra quero agradecer o Mauro Osório e a gente precisa ter mais esses encontros precisamos gerar fazer favor Mauro mandar para a gente distribuir para todos os parlamentares essa apresentação que é fundamental para que a gente possa acompanhar e vossa excelência falou de 500 mil empregos em 14 a 19 mas se pegar de janeiro de 15 a outubro de 20 vamos saber que são mais de 700 mil empregos sim dependendo da fonte se for PNAD não é mais ainda então mais de um milhão se for PNAD é mas mas tranquilo então agradecer porque eu estou cheio de gente aqui também para atender Chico Machado um minuto e vamos encerrar por favor eu ia pedir justamente isso para essa apresentação de doutor Mauro Osório eu sou enviado para nós por favor pelo nosso e-mail institucional claro vou fazer isso um grande beijo até daqui a pouco beijo beijo beijos até daqui a pouco presidente parabéns pela iniciativa parabéns Mauro obrigado beijo parabéns parabéns Obrigado.